Minha pergunta a respeito da política, a configuração, a união entre a União Brasil e o PP não deu certo, isso foi benéfico para o senhor, e a 2026, em Silvio, não saindo, o senhor é o reserva? Olha, estava presa acontecer a federação da União Brasil com o nosso partido, o Progressista, eu quero aqui deixar destacado o meu respeito pelo partido União Brasil, um partido muito bom, com excelentes deputados na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, um partido que precisa e merece ser respeitado. Essa discussão estava sendo feita em Brasília, nós aqui no Estado do Paraná não tínhamos poder sobre essa decisão, o que estava alinhado para acontecer, e nós sabemos, o líder nosso, do Progressista, aqui no Estado do Paraná, é o deputado federal e secretário da Indústria e Comércio, Ricardo Barros, e do União Brasil, no Estado do Paraná, o Franciscini. Eu acredito que, se tivesse ocorrido essa federação, um dos dois iria ficar magoado, porque o comando dessa federação no partido ficaria a cargo de um, e já estava alinhado que essa federação ficaria a cargo do deputado federal Ricardo Barros. Então, eu penso que, para nós, aqui no Estado do Paraná, nós temos que acatar as decisões federais. Para mim, se tivesse acontecido a federação, nós teríamos que acatar, é uma decisão que vem de cima para baixo. Não ocorrendo a federação, é vida que segue. A União Brasil segue com os projetos deles, e o Partido Progressista, aqui no Paraná e Maringá, segue com os projetos do partido. Você me perguntou, em 2026, eu penso que já começaram as conversas referentes ao peito municipal aqui em Maringá. Particularmente, eu tenho conversado muito com o prefeito Ulisses Maia, sobre o que ele pensa na questão da sucessão dele, prefeito, que aqui eu quero fazer uma referência por questão de justiça, que tem feito uma excelente administração, disse hoje, nos eventos que participei na parte da manhã, e fiz uma comparação. Maringá hoje é considerada a melhor cidade do Brasil para se viver. Nós, Maringaenses, temos orgulho, onde a gente vai saber desse título aqui para Maringá. Isso acontece porque nós tivemos, no passado, pioneiros e pessoas que fizeram parte da política que contribuíram para que isso acontecesse. E destaquei a família Barros, na pessoa do pai do Ricardo Barros, que também foi prefeito, do Silvio Barros, dois irmãos do deputado federal Ricardo Barros, que também foi prefeito, o próprio deputado federal Ricardo Barros, que também foi prefeito, e o prefeito Ulisses Maia, que vem dando continuidade a essas administrações que foram muito boas. O que vai acontecer? Nós estamos procurando costurar um grupo para que esse grupo possa administrar Maringá. Nós temos outros nomes aqui na cidade. O nome do Silvio Barros é o nome que mais se destaca hoje. Você pode perguntar para as lideranças políticas aqui que têm feito pesquisas na cidade. O Silvio Barros tem se destacado nas pesquisas. Mas dentro do Progressista nós temos outros nomes. Nós temos, por exemplo, a governadora Cida Borghetti, que seria um excelente nome para, de repente, administrar Maringá, para ser uma candidata, pré-candidata a prefeita, candidata a prefeita aqui na cidade. Nós não sabemos qual será a decisão do Silvio em todo esse cenário. Obviamente que nós colocamos o nosso nome à disposição. Estamos construindo com o nosso líder, Ricardo Barros, para que o Progressista tenha, sim, candidata a prefeito ou prefeita aqui na cidade de Maringá. Obviamente que nesse contexto nós temos outros nomes. Temos os deputados estaduais aqui de Maringá, que também têm interesse. O delegado Jacovós tem interesse. O do Carmo tem interesse. Temos outros nomes que configuram com interesse. O vice-prefeito Edson Escabora. Então eu penso que é o momento de conversas para que nós possamos construir com esse grupo a possibilidade de formatar um nome que seja preparado para administrar essa bela e querida cidade que é Maringá. Então eu acho que isso é muito bom. Obrigado.